Um homem foi atropelado por um trem, gente, na cidade de Uberaba. E segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima tentava atravessar os trilhos da rodovia. Deixa eu conversar com a Gabriela Francis, saber como é que tá esse rapaz. Ele ficou ferido, Gabriela? Mary ficou bastante ferido. Viu um acidente muito grave que aconteceu no início da noite de ontem. Esse homem de 38 anos teve uma fratura na mão e a perna direita decepada após ser atropelado por esse trem. Ao ser encontrado pelo Corpo de Bombeiros, ele estava com intensa hemorragia, consciente, mas em estado de choque. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi levado para o Hospital de Clínicas, aqui da cidade de Uberaba. Essa situação aconteceu ontem em uma ferrovia próxima à Avenida das Magnólias. A polícia militar também esteve empenhada nesse acidente e a vítima tentava passar pelos trilhos quando o maquinista, ao ver esse homem, tentou parar, mas não conseguiu parar a locomotiva a tempo. Infelizmente, aí atropelou esse homem que ficou bastante machucado. Agora a gente segue acompanhando toda essa situação para trazer novidades assim que possível sobre o quadro clínico desse homem. Mary? É isso, né, gente? Mas também, que perigo, meu Deus, passar por um trilho. Tem que tomar muito cuidado. Teve a perna amputada. Olha lá que desespero. Que desespero. E aqui pertinho, né, Uberaba. Música